Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Na manhã da terça-feira, 28 de junho, um veículo Prisma Preto foi avistado em Tapes em atitude suspeita no centro da cidade. A brigada militar foi acionada por populares que desconfiaram do veículo. Os policiais militares efetuaram buscas na cidade durante todo o dia e informaram as equipes da região sobre o veículo. À noite, uma guardação de serviço do município da Barra do Ribeiro avistou o veículo suspeito na área central da cidade e tentou efetuar a abordagem. Ao avistarem os policiais, os miliantes empreenderam fuga, até perderem o controle do veículo. Eles fugiram para um matagal a pé e, até o momento, não foram localizados. Ao verificar o veículo, os policiais constataram que o mesmo estava em ocorrência de furto desde a segunda-feira na cidade de Guaíba. Legenda por Sônia Ruberti